A tecnologia blockchain revolucionou a maneira como as transações são realizadas e registradas, trazendo transparência e registros imutáveis para diversas áreas, como as transações financeiras e contratos inteligentes. A transparência na blockchain é resultado da natureza descentralizada e distribuída da tecnologia, onde todas as transações são registradas e compartilhadas em tempo real em uma rede de computadores. Essa transparência garante que todas as transações sejam visíveis para os participantes da rede, eliminando a necessidade de intermediários e aumentando a confiança entre as partes envolvidas. Através da blockchain, é possível verificar a origem e o histórico de uma transação, tornando o processo mais seguro e confiável. Além disso, a blockchain garante registros imutáveis, o que significa que uma vez que uma transação é registrada na rede, ela não pode ser alterada ou apagada. Isso é possível graças ao uso de criptografia e algoritmos matemáticos complexos que tornam extremamente difícil a modificação de qualquer dado registrado na blockchain. Essa característica oferece uma camada adicional de segurança e integridade às transações, evitando fraudes e falsificações. A transparência e os registros imutáveis da blockchain têm aplicação em várias áreas, incluindo setores financeiros, cadeias de suprimentos, saúde e governança. No setor financeiro, por exemplo, a blockchain permite rastrear transações e garantir a conformidade com regulamentações. Nas cadeias de suprimentos, a tecnologia garante a procedência e autenticidade de produtos, combatendo a falsificação. Na área da saúde, a blockchain pode ser utilizada para garantir a segurança dos registros médicos e a privacidade dos pacientes. E na governança, a blockchain pode fornecer transparência e segurança nas eleições e na gestão de recursos públicos. Apesar de suas vantagens, a implementação da blockchain enfrenta desafios como escalabilidade, interoperabilidade e adoção em larga escala. Ainda é necessário desenvolver soluções técnicas e superar barreiras regulatórias para que a tecnologia possa atingir todo o seu potencial. Em conclusão, a transparência e os registros imutáveis da blockchain representam uma inovação significativa nas transações e registros digitais. Essa tecnologia proporciona maior segurança, confiança e eficiência em diversas áreas, promovendo a transparência, a rastreabilidade e a integridade das transações. Embora desafios existam, a implementação e a adoção contínua da blockchain tem o potencial de transformar diversos setores, tornando os processos mais seguros, confiáveis e eficientes. Legenda Adriana Zanotto